Fora galerinha do canal do Youtube da Carreta do Dogão! Como a gente prometeu, hoje a gente vai comentar aquelas mensagens que vocês deixaram no vídeo dos 4 vlogs que nós fizemos pra galera. E pra que esse vídeo fique ainda mais animado e ainda mais divertido, hoje eu tô com a presença dele, Luigi! Tudo bem com você, Luigi? Esses dias eu não tô muito bom não. Por que, Luigi? Ultimamente eu não tenho andado muito na carreta do Dogão. Mas por que? Conta essa história pra mim. Rapaz, eu fui pular no muro, machuquei meu joelho. Tem a história, ó. Já, já a galera vai ver a história de um personagem que caiu em cima da minha pessoa. Você lembra disso? Eu fiquei sabendo. Minha vizinha contou pra mim. Exatamente, ó. Então fique ligado no canal do Youtube da Carreta do Dogão, porque tem muita coisa legal pra vocês. Só que o objetivo hoje, Luigi, é a gente notar aquelas pessoas que estão sempre lá curtindo, compartilhando e principalmente comentando nos nossos vídeos. Simbora? Bora! Só que vamos lembrar, galera, que não pode esquecer de fazer o que no vídeo, Luigi? Deixar o like e se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho de notificações. Roda a vinheta! Carreta do Dogão 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 Top demais. Vamos pro que interessa. Então vamos lá. Pra começar esta observação nesses comentários, eu vou começar com o Luigi. Vamos aí, qual o comentário que você mais gostou? Lê aí pra gente, aí, Luigi. O comentário que eu mais gostei, ó. Vamos explicar o que tá acontecendo. Os personagens, mostra pra galera aí, ó. Mostra pra essa câmera aqui. Usa a famosa luva de... Pedreiro Receba! Receba! É o nome! E aí, o que que acontece? Tem muita gente que não entende por que que é luva de pedreiro. Por quê? Porque quando eles vão pendurar na carreta do Dogão, ela tem essa borrachinha que ajuda a dar mais aderência. Tá aqui um cheio. Certo? É. Já um... Na hora que o trem foi... Bem na hora. É bem que você viu. Três, dois e vai... Então vamos lá, Luigi. Qual foi o comentário que você mais gostou do nosso vlog aí? Conta pra nós. Então, Luigi, eu tava assistindo o vlog e vi que a Evelyn Valdez, mãe da Asaf e Sofia, assistem todos os dias e são fãs número um da carreta do Dogão. Ó, pra quem não sabe, o Asaf e a Sofia, a gente já esteve na casa deles contando a história. Eles têm uma má formação no coração. Nós fizemos uma visita na casa deles e eu sei que eles todos os dias nos assistem lá no nosso canal do YouTube, hein? Nossa. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem também aqui, Luigi, ó, a Nadriele Moreira. Ela mandou assim, amei, ficou top como sempre. Sou fã demais. Pra quem não lembra, a Nadriele e a Adriele são as duas fãs que andam todos os dias e todas as viagens à carreta do Dogão. Em todas as cidades? Então, lá na cidade delas, elas andam todas as viagens. Mas tenho certeza que se a carreta estivesse numa cidade próxima delas, elas estariam lá com a gente. Teve um comentário também, Dogão, que me chamou a atenção demais. Foi um cara que chama o Alisson Massena. O que que ele contou aí pra nós? Pelo jeito, parece que ele não tá sendo muito notado. Parece que você não tá muito dando atenção pra ele. Ah, o Alisson. O Alisson. Nosso querido Alisson. Vamos dar atenção pro Alisson? Bora. Todos os vídeos, o Alisson tá sempre comentando lá, porque ele quer que a carreta do Dogão vai lá pra cidade dele. Eu percebi, ele postou umas 12 vezes. Exatamente. Vamos explicar pra galera? É boa a pergunta do Alisson pra gente explicar como funciona. Existe uma equipe, né, Luiz? Sim. Que eu acho que é o Mário. No próximo vídeo, vamos perguntar se é o Mário? Vou perguntar se é o Mário. Que cuida das cidades que a gente vai. Toda cidade, galerinha. A gente tem que tirar um alvará, que é o quê? É a autorização do município pra gente circular. E a sua sugestão, Alisson, já foi enviada para o nosso departamento de alvará. E esperamos em breve a gente tá aí junto com você na sua cidade, fechou? E olha só esta mensagem bem legal aqui, Luiz. A Vilsani Seleski. Nome bem diferente. Será que eu acertei? WI vai estar na legislação. Vai estar aí, ó. Ela mandou assim. Que Deus abençoe sempre vocês por onde passam. Amém, Will Seleski. Vocês levam alegria para todas as crianças e adultos também. Sucesso sempre. Parabéns. É isso aí. Cartão T. Chega. Tem que trocar esse mensagem. Ó, tem mais uma, um comentário que eu achei aqui, que é sobre as músicas. Tem muita música que toca na carreta do Dogão, que você não vai ouvir em lugar nenhum, nem carreta nenhuma, nem trans em nenhum. Por quê? Porque é exclusiva da antiga. Eu tava procurando aqui e não encontrei, não. Não encontrou. E uma delas, ó, o Gabriel Silva mandou assim. Alguém sabe o nome da música 5, no minuto 5 e 38 segundos? Roda aí. Então, D. Então, D. Acertei, conferi. Alguém pode ir mais gente. Os molequinhos podem fazer o que é. Vai ficar, você vai e não beber. Então desce, desce, tá, tá, então Deixa eu explicar pra galera A carreta do Dogão tem um acervo de música Desde quando eu comecei a ter o sonho de trabalhar no trenzinho Então são músicas que eu junto desde 2000 Acho que na época que você nasceu eu já juntava essas músicas Eu acho que eu sou mais velho que você Olha, olha, seu Luiz, olha Quantos anos você tem, Luiz? Perdeu as costas Eu nasci quando o Atari nasceu Vamos pesquisar no Google quanto que o Atari nasceu Eu sou do tempo do Super Nintendo, olha só 1972, realmente você é mais velho do que eu Então quando você tava entrando na fase adulta Eu já comecei a juntar várias músicas E essa música se chama Então Desce Só que eu vou fazer o seguinte Em breve, se esse vídeo Vamos fazer o seguinte? Se esse vídeo bater 10 mil visualizações 10 mil? Eu vou postar a música Então Desce no nosso canal É focinho pra bater 10 mil nesse canal Quanto você quer então? Eu quero 12 mil 12 mil? Então tá bom Lançado o desafio 12 mil visualizações nesse vídeo Eu posto lá no nosso canal no YouTube A música Então Desce pra você baixar Combinado? Vamos lá, tem mensagem aí? Qual que é a outra mensagem que você gostou? Tem uma mensagem aqui do Manuel Teodoro Que ele pediu pra poder mandar um salve pra ele Então um salve pra você, Manuel Teodoro Um salve também pra você, Manuel Teodoro Obrigado por comentar no nosso vídeo E eu tenho a última mensagem Vamos de última mensagem? Vamos A última mensagem que eu encontrei Lá no nosso canal do YouTube Cadê ela, Jesus? YouTube A Elza Teodoro mandou assim Oi Dogão, sou eu, João Pedro João Pedro, que é fã da carreta do Dogão Linda carreta Vamos agradecer ele? Vamos agradecer ele João Pedro, muito obrigadão aí pelo carinho Realmente, a carreta do Dogão é bonita E feita com muito carinho pra eles Antes de encerrar o nosso vídeo, Luiz Queria te perguntar um negócio Que é o assunto do momento Não me faça perguntas difíceis Quando você conquista a princesa do castelo E sai pra jantar Quem paga a conta? Você ou ela? Eu já sofri demais nessa vida Quem tem que pagar é ela É ela? Meu Deus, então você é o Caio Casso Eu sou Depois dessa, então A gente encerra o vídeo Que o Luiz e o Caio Casso Só não esquece aqui, ó Vou avisar aqui De dar um like no vídeo E comentar mais embaixo Pra gente ter mais assuntos Pra poder tratar com vocês E se inscrever no canal Não esquece de deixar o sininho Porque senão o YouTube Não vai entregar o conteúdo Pra vocês, não Você já ativou? Eu esqueci Oh, meu Deus Ó, quero lembrar você Que no próximo vídeo Quem vai estar sentado aqui comigo Vai ser o Mário Então é isso aí, galera Vamos Um comentário bem legal aqui Que eu achei Que é da Annelise Ela reza todos os dias por nós Escreveu aqui, ó Rezo todos os dias Assim, muito sucesso Esperando vocês voltarem Você conhece? É homem, né? Oi? Pegue, Mário Hashtag D É Scalumário, né? Nem eu lembro Como? Pega o seu desenho Toca e escreve Carreta do Dogão OFC Ele tá fazendo TikTok fake Da carreta Pra esse pessoalzinho Que tão se passando Que tá querendo ir na carreta Chama ela Convida ela Camisa Então já prepara aí, ó Deixa suas perguntas Que eu vou tá lendo aqui Junto com o Mário Tá bom? Até a próxima Carreta do Dogão A nossa missão É alegrar você Eita Tchau Tchau